Bom dia para você que está nos assistindo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros com o Ministério Missionários do Asfalto continua com a campanha de arrecadação de cestas básicas para famílias com necessidades por conta do isolamento da pandemia. A campanha teve início no mês de março, mas até hoje ela continua e já arrecadou mais de 22 mil cestas básicas. A meta agora é chegar a 25 mil cestas arrecadadas. A campanha tem atendido diversas cidades do Brasil e até fora do Brasil, no exterior. E para colaborar você pode entregar a sua cesta básica aqui na IPP, onde tem um ponto de arrecadação, ou entrar em contato no Disque Coleta, o telefone 11 99 787 7796 para falar com o pastor Cláudio, ou mesmo fazer uma doação na conta da igreja nos valores. Com R$ 30,90 você colabora com uma cesta básica. Com R$ 60,90 você colabora com duas cestas básicas. Ou com R$ 90,90 você pode ajudar com três cestas básicas. É importante colocar os R$ 90,90 após o valor para identificação da doação. Então com esse valor você ajuda famílias, missionários, ONGs, ou seja, todo mundo que esteja precisando neste momento.